Então, pessoal, aqui é a travessia da Marquinha, de Santos para o Guarujá. Ali é a balsa dos carros e aqui eu vou mostrar para vocês a travessia de Santos para o Guarujá. Uma marquinha bem legal, pequenininha, aqui é o lado de Santos. Vamos que vamos. Então, pessoal, aqui é o lado da Marquinha, o lado de Santos. Eu filmei lá do outro lado, mas acabou não tendo muita... não ficou muito boa o vídeo. Só para vocês verem o visual aqui, chegando do lado de Santos. Essa marquinha custa aproximadamente R$ 2,50, você vai e volta. Só paga do lado de Guarujá para Santos. Na ida você vai direto. São trabalhadores que vêm de lá para cá e... São trabalhadores que vêm do Guarujá trabalhar em Santos ou vice-versa. É isso. Aqui é o lugar onde passa a balsa, travessia de veículos. E você pode fazer essa travessia que eu fiquei de mostrar para vocês, que é uma travessia de pedestres. O pessoal que vem aqui, que chega de ônibus e tal, que está sem carro, eles atravessam aqui de barquinha 24 horas para você ir para o lado do Guarujá. E quem está do lado do Guarujá, vem para o lado do Santos. Bem bacana, bem bonito. Passeio legal, gostoso. Apenas três minutos de travessia, você chega lá no Guarujá. Valeu! Aqui nós já estamos do lado de Santos. Estou aqui na Avenida da Praia. São sete canais. Estão aqui as marraquinhas. Cerveja, chope, pipoca. Tem de tudo aqui. E você... Puts, aqui é proibido a pesca. Só um pouquinho ali para frente, já pode pescar. E aqui você tem um visual maravilhoso. Está aí a fila dos carros. E olha que visual bacana, olha lá. Santos é isso. Ali é a fila dos carros que vão para o Guarujá. Vem cheio. Chega às vezes, em férias, no final de semana, ficar com duas horas de fila. Vem o transtorno aqui, porque junta tudo. Junta a moto, junta a carro. Mas é bem organizado. Bem bonito. 24 horas essas marquinhas. Valeu! Tchau.